Oi, gente. Vamos ver se a gente consegue agora começar? Eu vou mandar uma solicitação pra Grazi. A gente tava tentando fazer uma transmissão lá pela página dela, mas tá dando uma travada. Eu acho que se a gente testar aqui e travar, a gente tenta em um outro momento, quando a conexão de todo mundo tiver legal, tá bom? Então, boa noite, bem-vindos a todos. Vamos ver se a gente consegue transmitir por aqui. Se não travar, a gente prossegue. Se travar, a gente remarca, tá bom? Às vezes funciona e às vezes não. Vai entender. Oi? Você me escuta? Escuto. Ok. Será? Vamos torcer? Vamos respirar? Vamos começar respirando? Quem já me conhece sabe que respirando resolve tudo. Vamos tentar aguardar mais uns minutinhos pra ver se não vai travar. Vou chegar. Ok. Pessoal, boa noite. A gente vai tentar fazer uma transmissão aqui pela minha página. Se der certo, perfeito. Se não der, a gente tenta de novo, né? Em outro momento. De repente a gente... Oi, Marcel. Boa noite. De repente a gente tenta remarcar. Eu faço live geralmente nas segundas. Então, a minha hora terminando segunda, a gente pode emendar na tua página, se for o caso. Tá bom? Segunda é um dia bem tranquilo. Todo mundo vê a Grazi? Ok, Marcel. Obrigada. Oi, Nádia. Tudo bem? Gente, boa noite. Me escuta bem, Grazi? Podemos tentar? Eu vou só me apresentar de novo pra quem tá aqui pela tua página. A Grazi me convidou pra falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre como o Tantra vai servir como ferramenta de autoconhecimento pra mulheres. Ela tem uma página dedicada a falar um pouquinho, né? Pro universo feminino. Será que vai travar, Grazi? Ok. Eu tô falando um pouquinho de mim, da nossa tentativa anterior de falar e do seu convite. Sim. Pra eu falar um pouquinho na sua página, mas a gente ainda tá com umas dificuldades de comunicação, né? Pra quem tá aqui e já me conhece, sabe um pouquinho do trabalho. Eu vou deixar a Grazi se apresentar pra vocês, porque partiu dela esse convite pra gente falar um pouquinho do Tantra como ferramenta de autoconhecimento. Vou deixar ela falar pra vocês qual foi a ideia dela. Oi, gente. Eu sou a Grazi Pacheco, sou coach de autoconhecimento. E eu sempre estou buscando pessoas, outros profissionais, que façam outros tipos de terapias, que tenham outros tipos de ferramentas para que o meu público e eu também conheçam e transformam outros caminhos de se conhecer melhor e de alcançar os seus objetivos. E aí, o povo que eu conheço do Tantra, eu já sei que ele pode ser uma lindíssima ferramenta de autoconhecimento. Então, eu chamei a Vivian lá no meu perfil pra gente conversar com ideias novas a quem me segue por lá. Então, eu fiz o convite, ela lindamente aceitou, super solista. E aí, tivemos um pouco, assim, dos perigos... Calços... Mas estamos aqui e agora está fluindo. Ah, meu bom Deus. Está tudo certo. Bem, pessoal, se travar, pra mim, dê uma cortada. Mas se travar, vocês sinalizem. Graças, depois a gente passa esse vídeo pra tua página. Você deixa salvo lá também pra galera lá não ficar perdida, né? Pra quem não me conhece, vou me apresentar novamente, rapidamente. Meu nome é Vivian. Trabalho com desenvolvimento sensorial através das ferramentas do Tantra. Trabalho com homens e mulheres que queiram melhorar, né, O seu autoconhecimento, a sua percepção corporal. Isso, indiretamente, já te ajuda na sua vida sexual. Ajuda nas disfunções sexuais, né? Nessa... Nessa busca eterna por autoconhecimento E por se compreender melhor como indivíduo. O Tantra serve um pouco como ferramenta pra essa... Pra destravar essa sexualidade que foi bastante distorcida, né? Na nossa criação. Então, esse é um pouco do meu trabalho. Eu sou terapeuta no Rio. Atendo homens e mulheres de todas as idades. Tenho como objetivo ajudar realmente nesse desenvolvimento, Nessa reeducação sexual. E, assim, achei incrível esse convite, porque falar pra mulheres é sempre muito mais prazeroso, né? Porque a gente foi tão tolida, tão travada nas nossas questões, né? Sempre foi tudo tão feio, tão difícil, tão complexo. Que ter oportunidade de alcançar mulheres e poder proporcionar um pouquinho mais do amplo conhecimento e do amplo acolhimento que o Tantra nos fornece é maravilhoso. Eu fico extremamente agradecida pelo convite, viu? Pela confiança de abrir seu espaço pra falar um pouco sobre isso. Adorei. Eu fico super feliz. Fico super feliz. Que bom. Bem, falando um pouquinho de... Começando, né? Um pouco sobre autoconhecimento. Já mencionei, né? Sobre essas questões. Nossa dificuldade de olhar pro corpo e compreender o corpo como fonte de prazer também. Pra gente sempre foi feio. Pra gente sempre foi mais complicado. Pais e mães não tiveram essa abertura pra falar sobre sexualidade. E aí, em vários âmbitos, né? Desde como você olhar e tocar o teu corpo e até como entendê-lo. Como ferramenta de bem-estar, né? A sexualidade nada mais é do que uma ferramenta de bem-estar pra gente. Então, o Tantra ajuda. As nossas sessões, elas têm finalidade terapêutica. Não é um ambiente sexualizado. A gente não trabalha com erotismo. A busca é sempre fazer com que aquele indivíduo perceba as respostas corporais, né? A resposta sexual, o ciclo dessa resposta sexual num ambiente meditativo. Onde ele tá somente focado no próprio corpo. Entende? Entendi. Então, é. Pessoas que têm um interesse e que buscam a terapia tântrica com a finalidade mais erótica acabam se decepcionando um pouco. Porque a gente tira do indivíduo tudo que é erótico. Porque, assim, eu já vi em algum programa, alguma coisa assim, né? Falando sobre o Tantra. E aí, tinha, assim, uns vídeos, né? De uma mulher, tipo, pelada. E aí, tinha um cara por trás e abraçava ela. E fazia umas massagens, assim. Mas, assim, super apelativo. E aí, eu fiquei pensando. Gente, será que ele está cantando? Será que é? Sabe? Eu fiquei com aquilo assim. Mas aí, depois, estudando um pouquinho, assim, só um pouquinho mais, eu vi que talvez aquilo estaria meio que distorcido. E aí, eu queria te perguntar. Porque tem muita gente que vê o Tantra como, ah, é uma putaria, né? Desculpa o termo. Gente, vou ter mil orgasmos. É, tipo assim, vou lá e vou ter, assim, nossa, vou ficar com as pernas de tantas bambas de tanto orgasmo. Uma coisa do tipo. Então, como eu sei que a maioria das pessoas tem essa visão detupada, foi um dos motivos que eu quis te trazer também, né? Para falar como que é uma sessão de Tantra. Funciona como? Bem, eu tenho alguns interagentes aqui. Quem quiser pode se expressar sem ficar com vergonha. Mas você não vai ser abusado sexualmente numa sessão de terapia tântrica. Se é isso que você busca. Então, assim, toda sessão é feita de acordo com a necessidade de cada um. As sessões, elas são individualizadas. Eu posso nunca ter me masturbado na minha vida, não conhecer o meu corpo. E a sessão vai ser direcionada para te apresentar teu corpo. Amiga, você já se viu? Você já se enxergou? Vamos conhecer o corpo e essa ferramenta. Porque o nosso corpo é uma ferramenta incrível. O que a gente conhece de sexo, de percepção, de prazer... Gente, é 10% do que você pode ter. É muito pouco. É muito pouco. Primeiro que o nosso sexo está todo na cabeça. A gente pouquíssimas vezes joga essa percepção para o corpo. E o que a gente faz nessas sessões é tirar a tua cabeça de jogo. Então, por que o estado meditativo? Não, é uma missão muito difícil, gente. Não é fácil. Quem já foi atendido por mim aí pode se expressar. Não é fácil. Primeiro que no sexo a gente olha, a gente toca, a gente interage. Numa sessão de tantra não tem isso. Não fico nua, pessoas, para a decepção de todo mundo. Você não fica nu numa sessão. Então, a pessoa que está sendo tocada por mim não vê. Ela está nua, inteiramente nua. Mas ela não vê. Ela não me toca. Ela não toca em nada na realidade. E ela tem os pensamentos dela direcionados para a respiração. Então, essa respiração induz você entrar num estado teta, meditativo. Ora, você não sabe se você dormiu ou se você está acordado. Mas o seu corpo está respondendo a todo estímulo de prazer que está sendo dado, gerado nele. E fora que tem um lance de entrega também, né? De se entregar. E se colocar disponível, né? Porque senão você se trava muito às vezes, né? Sim. Há várias barreiras, assim, pessoais. Primeiro que a gente tira todos os elementos que o outro conhece como erótico e sexual, sensual. Não tem isso. Se eu funciono só com isso, já vai ser difícil para mim. Segundo que eu tenho a missão de controlar os meus pensamentos e não pensar em cenas eróticas, porque eu posso não estar olhando, mas posso estar pensando no erotismo. Verdade. Só que a missão da sessão é fazer com que você foque a tua atenção na respiração, que não é uma respiração que você faça todo dia. A gente respira pela boca. Então, você imagina tirar o seu nariz de jogo e só respirar pela boca. Você imagina puxar, assim, ó. Sabe? Aquela puxada de ar, como se você fosse mergulhar, que a gente faz geralmente. Dá uma puxada bem grande e soltar com suavidade. É uma missão difícil. Não é simples. Ah, Vivian, eu não consegui pensar o tempo inteiro na respiração na primeira sessão. Ok. Não tem problema. Mas qual é a intenção? É doutrinar o seu cérebro, a sua mente, de sair do foco erótico e deixar com que seu corpo perceba o estímulo. Muitas de nós, mulheres, começamos o sexo sem que o corpo responda aos estímulos iniciais da excitação. Por isso que a gente precisa de lubrificação externa. Por isso que a gente sente dor no início do sexo. Porque o teu corpo ainda não respondeu sexualmente, não houve uma alteração fisiológica no corpo que permite o sexo ser prazeroso. Então, o que a gente faz com essa pessoa é botar ela a ponto de observar o próprio corpo. E aí a pessoa percebe o estado sensual de sentir aquela resposta sexual do estímulo, que é uma resposta reflexa. Você tem duas maneiras de ficar excitado. Ou você pensa uma fantasia, uma cena erótica de modo psicogênico, ou você sente o reflexo do estímulo no corpo. Essas são as maneiras. Se a gente está habituado a só sentir pensando, erotizando, a gente tira um pouco essa sensação do corpo. E dentro da sessão tântrica, o objetivo é você se entregar pras sensações do teu corpo. É observar ele. Então, embora haja uma intimidade, não é uma sessão tão íntima assim. Porque é necessário que você se entregue e confie no processo terapêutico, mas, acima de tudo, que você mergulhe em você. Porque eu, de verdade, não tenho nada a ver com o teu prazer. Ele é só seu. Entende? É, o que o Enaxon está falando é exatamente isso. Se você ficar fantasiando, você não vai sair daquilo que você conhece, do teu cotidiano. E aí, é ruim pra você e é ruim pra mim. Eu fico... Não tem nada que me deixe mais triste do que fazer a sessão com uma pessoa e eu perceber que aquele corpo não está tendo resposta nenhuma. Porque o erotizado está todo na mente. O corpo não responde, gente. Falando de homens que estão aqui, é um pênis ereto com uma pessoa dormindo. É isso. E o corpo é muito mais que isso. A resposta que a gente tem sexualmente, quando estimulado, são espasmos corporais, né? Impulsos elétricos no corpo que geram o que a gente conhece de orgasmo. Enquanto você está só na tua cabeça, quem está só na cabeça não tem orgasmo. Não desenvolve isso. Por isso que é muito comum nós mulheres entrarmos numa relação sexual com aquela ansiedade de ter um orgasmo e ele nunca vir. Porque está só na minha cabeça. Não joguei no corpo a sensação. Então, a terapia... Fala, pode falar. Não, eu não sei aonde eu li... Vi, né? Que tinha... Um cara que... Assim, né? Ele não tivesse... Ele ficar super excitado. E aí... O psicólogo dele foi e falou assim, um pênis. Esquece que você tem um pênis. Aí eu falei assim, cara, realmente, se você for parar para pensar, não é pensão. Exatamente. Sim. É sentindo, gente. É sentindo. Para os provedores, atitudes. É. É complicado sim, Marcel. Não é uma missão fácil. Por isso, é um trabalho de reeducação. Entende? É reeducar, derrubar tudo que você conhece, que é erótico, que é senso sexual hoje, que prejudica a tua sensação, a tua percepção corporal e aprender de novo. Então, não é incomum você chegar a uma idade mais avançada com vício em pornografia e não ter mais uma ereção. Porque, gente, a pornografia, o açúcar, a adrenalina é sempre um impulso de estímulo para o cérebro. Então, se eu hoje só funciono bem com uma adrenalina X, eu vou precisar sempre de um estímulo maior para ser mais prazeroso para mim. No sexo é a mesma coisa. É igual comer açúcar. Você come açúcar, deu aquela onda legal agora, acalmou, daqui a meia hora você precisa de novo. Porque o seu cérebro vai precisar de novo de um novo estímulo. E não é muito difícil você ver casais que precisam sempre de um erotismo muito grande para estar com a chama sexual acesa. porque a gente está só na cabeça. Não precisa disso, gente. Se eu falar para você, olha, você vai ter muitos orgasmos só respirando sem ninguém botar a mão no seu corpo. Tu vai acreditar? Não, porque eu não conheço isso. Eu só tenho orgasmos se eu tiver muitos estímulos visuais, sensoriais, fantasiosos na minha cabeça. Mas não precisa disso. Eu quero fazer isso ainda. Eu ainda quero ter a oportunidade. Eu estou pleiteando isso de mostrar como funciona uma sessão de sensitive só que já é suficiente para você ter muitos orgasmos ao vivo aqui no Insta. Ainda não agendeio a data certa. Para quem não sabe, eu sou casada. Me avisa. Vou avisar. Meu marido também tem formação terapêutica e tem um corpo bastante desenvolvido nessa percepção corporal. Então eu quero fazer uma live mostrando esse ambiente para a pessoa compreender que não precisa botar a mão nela para se ter muito prazer. Precisa de consciência corporal, de domínio corporal, de percepção de que eu não sou só um peru nem peito e bunda. Entende? Sair do genital, largar essa necessidade de satisfação do genital. Não que ele não seja importante, ele é óbvio que é. Mas o corpo é enorme, o genital tem 20 centímetros. O que deve ser mais interessante? Travou para mim de novo, mas mande perguntas aí. Grazi, como está para você? Está me ouvindo? Sim. Às vezes trava, mas aí segue que... É só a gente fingir que não viu. É. É. Aí, Bíblia, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Fala-se muito sobre orgasmo, etc. Na sua visão, qual é o papel do orgasmo que a gente não precisa ou se precisa? Não sei disso. Bem, gente, não é uma ditadura, tá? Gente, por favor. Nem a ditadura da ereção, nem a ditadura do orgasmo. Mas o orgasmo é o auge do nosso prazer. As mulheres ejaculam, os homens ejaculam, mas o orgasmo, para mim, é a sensação mais poderosa de ápice do prazer. A gente tem uma ideia de que a gente tem um orgasmo e pode dormir, né? A gente tem um orgasmo e pode dormir. O homem, inúmeras vezes, ele tem um sexo que produz um orgasmo, uma ejaculação e acabou para ele. Se a gente perceber que o corpo pode ser desenvolvido para ter uma hora de sexo com muitos orgasmos e não um só, porque às vezes o homem, principalmente, que precisa de... A gente precisa de tempo, mas a gente não cansa. A mulher pode ter vários orgasmos, múltiplos orgasmos e ela não cansa fisicamente. O que acontece com nós, conosco, é que a sua região genital, o teu clitóris, ele fica muito sensível porque você ainda não sustenta um período de estímulo grande e aí você se sente incomodada e prefere não ter mais o sexo. Estou satisfeita. Mas é possível trabalhar o tônus muscular da nossa região da vulva, lábios internos, lábios externos e clitóris. A gente trabalha a tonificação dessa região para sustentar mais prazer. Porque eu não preciso de tomar um orgasminho. Eu posso ter orgasmos mais expandidos, orgasmos maiores, abrindo essa percepção corporal, abrindo as sensações. Se eu te falar assim, olha, eu vou tocar no seu genital e em 15 minutos já é possível você ter um orgasmo manualmente, sem máquina? Você não é mentira, é isso. É o tempo necessário para a gente ter um nível alto de excitação, gerar uma carga, gerar um entumecimento da nossa região clitoriana externamente, né? Onde a gente vê na glândia e internamente por todo o corpo do clitóris. 20 minutos é suficiente para um estímulo. E aí, no sexo, o estímulo é beijo, desejo, toque. Nas nossas sessões, o estímulo é a orientação de tocar na pele e perceber a bioeletricidade dela. Dentro das nossas sessões, a gente não tem beijos e nem amassos. Então, como eu estimulo aquela pessoa? Estimulando a pele, fazendo um toque suave no corpo todo e fazendo com que ela perceba que o sentir é melhor, é maior. Então, se você sente tudo isso e ainda tem em conta a parceria, beijos e abraços e muito mais, Não precisa me preocupar só com o genital, mas quando eu me preocupo com ele e observo, uso esse genital, vamos colocar assim, para expandir o meu prazer, o ganho é muito maior. Então, o objetivo das sessões é ensinar você a reeducar o corpo para sentir, percebendo o teu tempo. A gente ensina onde estão essas glândulas para nós, mulheres, que facilitam a nossa lubrificação. Onde estão as glândulas que me proporcionam? Tem um estímulo ejaculatório, todo mundo já viu no pornô aquela água que esguicha um metro, né? Todo mundo já identificou. E tem pessoas que vêm buscar isso e outras que já até sentiram, mas ficaram com vergonha achando que iam fazer xixi durante o sexo. Muitas mulheres passam por isso, porque a gente desconhece totalmente o nosso corpo. E aí, a nossa missão é vamos educar esse indivíduo. Gente, que louco, né? Tipo, a gente chega aos 30 anos e não sabe nada sobre quem nós somos. Em diversos fatores, né? Tipo, até o corpo mesmo a gente não se conhece e até o que o corpo é capaz, né? A gente não faz ideia. Até por conta de uma ideia, né? De que o corpo é imoral, de que o corpo é sujo, né? De que o corpo não presta, que o que é mais importante é o seu espírito que um dia vai pro céu. E isso tudo faz com que a gente não cuide do corpo, não conheça o corpo e tem que ter medo do corpo, né? Do que o corpo é capaz. Porque tá, tipo, nesse lugar de culpa de que é pecado, né? De que nos leva a fazer coisas que são vergonhosas. E isso, em cima das mulheres, é ainda mais pesado, né? É ainda mais difícil. Sim. É doloroso, Grazi. Porque, assim, a gente já tem vergonha do corpo. Então, inúmeras mulheres lindas, maravilhosas, com corpos lindos, tem vergonha do corpo. Sim. A gente tem tanta culpa, tanto medo, tanta vergonha, que até, até, numa sessão com uma outra mulher, as mulheres ainda sentem envergonhadas. Do próprio corpo. E aí, não tem a ver só com uma questão estética, que é uma imposição social, né? Todas temos que ser jovens, lindas, interessantes, magras, né? Vamos nem falar dessa cobrança toda, porque isso é impossível de você suprir. A gente está tão bombardeada com isso, que a gente leva isso para o corpo, e isso reflete na nossa sexualidade, no sexo em si. Como a gente pratica, como a gente recebe. Não é incomum a gente ter dificuldade de receber prazer. Homens e mulheres. sim. E que de alguma forma também está ligada a dificuldade, né? De se entregar, né? De se doar, de não se defender, né? De estar inteiramente livre, né? Isso realmente é. É um desafio pra vida toda. Aí, eu te pergunto, Vivian, e as mulheres que têm dificuldade de sentir, né? Assim, vontade de se tocar para uma mulher que cortou, digamos assim, a sua vida sexual. Tipo, ah, eu não preciso disso, eu não quero saber disso, eu vou só, tipo, trabalhar, é a minha carreira, é a minha vida, cansei disso, não sinto desejo, não sinto falta. Isso é normal? Isso funciona como? Bem, vou falar em normalidade meio complexo, né? Se acontece, é normal, é comum, é muito comum. É. Primeiro, por conta de toda repressão. Segundo, pela falta de conhecimento. Então, se eu não conheço o meu corpo, o estímulo que eu faço no meu corpo não me gera nada, porque eu já tenho um sentimento de culpa enorme e eu não ligo para aquilo. Não é comum, não é incomum, inclusive, nós mulheres, não permitirmos que os nossos parceiros explorem o nosso corpo por tamanha culpa, tamanho medo, tamanha vergonha. Então, se vale uma orientação, começa a olhar para você, mulher, com acolhimento. A coisa mais linda para mim do Tantra é esse olhar acolhedor primeiro para si mesmo, de você se compreender, compreender você como mulher, a tua história, a tua criação e perceber que você quer mudá-la. Eu posso ter tido uma criação reprimida durante toda a minha infância e minha adolescência, mas eu hoje sou uma mulher adulta, então eu escolho mudar. Como começar? Olhando para si mesma e acolhendo essa mulher, sabe? Percebendo que, ok, eu fui criada assim, mas eu quero mudar. Ter esse desejo de mudar e ter a paciência de aprender sobre o seu corpo, porque passa por esse processo também. Não é incomum mulheres casadas que já tiveram até outros relacionamentos, mas num relacionamento atual não está sentindo tanto prazer e achar que ela tem um problema. Assumir a culpa do problema. E aí você vai investigar mais profundamente se a mulher se olha, se toca, se permite. A gente tem um... A sociedade é muito julgadora. Eu até falei sobre isso ontem, em uma postagem anterior. A gente julga tanto, é tão cotidiano julgar sem compreender o outro, né? A gente trocar rapidamente o julgamento pelo acolhimento. Muitas coisas vão mudar pra gente e pro outro. Então acolhe também essa sua dificuldade de se tocar, mas não desista de você. Porque pra alguém amar você... E aí eu não tô nem falando de prazer só, né? Pra alguém gostar de você, você tem que gostar de você primeiro. Então pra alguém te ajudar a ser canal, pra proporcionar prazer pra você, você tem que entender um pouquinho do teu corpo primeiro. perceber isso. Não é vergonha nenhuma ter um tempo pra você, pra se tocar, pra se conhecer. Eu faço sempre o convite de se olhar no espelho. Pega um espelhinho e olha o teu genital. Se estimula olhando o seu genital, olhando as transformações que acontecem nele. A gente também tem vergonha disso. Até não. Hoje, você faz... Você vê inúmeras cirurgias pra redução de lábios. Não tem nada mais lindo. Não tem nada mais lindo do que lábios internos grandes porque a sensibilidade daquela região é enorme. E aí se eu corto aquilo na metade, eu tiro a minha sensibilidade. Nossa, que simbólico isso, né? Sim, eu tiro. Eu tiro um super padrão de beleza da vulva que vai lá e corta o prazer feminino pela metade, digamos assim. Sim. Olha que louco. Que sim. Olha, gente. Sim. Sim, é muito comum. É, algumas cirurgias são indicadas. Tem gente que tem muita candidíase de repetição, é acometida por fungo. Pra essas mulheres é bacana, né? De repente tem lábios muito grandes. Mas por estética, eu jamais faria. A gente tem vergonha de mulheres com clitóris mais projetados. A maioria das mulheres tem um clitóris hipotônico, que é cobertinho. Você não vê a glândula do clitóris. Mas quem tem, gente, quem tem um acesso fácil pra ter prazer. Não tem nada escondido. Tá tudo ali. A mostra pra te beneficiar. E aí a gente tem vergonha. Porque nós associamos em algum momento que aquilo parece um pênis pequenininho. E sobre envelhecimento. Porque também o que ocorre é que muita gente faz uma recalculação chutada geral na vulta. Porque, né, vê que tá envelhecendo, que tá caindo, que tá ficando flácido. Vê que não tá bonito. bem, gente. Assim, eu acho é de cada um, né? Eu acho sobre isso também. É, é de cada um. Eu sei que nos dias de hoje, né, atualmente, atualmente, existem lasers até pra essa área íntima que proporcionam uma melhoria do tônus muscular da região interna da vagina. Não tô dizendo da vulva, da parte interna. O laser, ele serve também pra isso. O laser íntimo. E serve pra estimular a nossa lubrificação também. Então, imaginamos que seja indicado pra mulheres na menopausa. É um aliado. Sim. Eu, particularmente, aí não tem nada a ver com estudos científicos ou medicina. Mas eu, particularmente, não faria uma cirurgia estética nenhuma. Só uma lipozinha. Entende? Mas eu não mudaria. Eu não mudaria o genital pra atender a um padrão social ou pra me encaixar em algum estereótipo necessário pra satisfação alheia. Né? A satisfação do teu parceiro é importante? É, mas a sua vem primeiro. Sim, claro. Travou pra mim, diário. Oi. Você está me escutando? Estou ouvindo, só não estou vendo. Oi. Estou te escutando. Ai, que bom. Estou te escutando também. Muito sobre as mulheres e sobre os homens, né? Que também sofrem com essa pressão toda super performática, né? E aí já tem uma cultura do pornô também, né? Como que o Tantra liberta os homens dessa pressão? Então, você acaba por ressignificar algumas coisas, né? A gente falou no início sobre você tirar esse pensamento erótico de homens e mulheres da sessão. Os homens necessitam mais ver. O homem ainda tem uma educação, né? Baseada na pornografia e de que ele é o cara responsável pelo prazer do outro. Gente, cada um é responsável pelo seu prazer. Todo movimento que você faz no sexo, ele está buscando o prazer próprio, não o prazer do outro. Mas ainda há essa cultura de que o homem tem que dar prazer. Então, não é incomum também os homens terem um pouco de dificuldade para se adaptarem às sessões tântricas porque ele não está oferecendo prazer para ninguém. Ele está recebendo. E é difícil receber prazer para homens e mulheres. Para homem, mais difícil ainda. Não é... Não é... Sempre escuto Ah, mas o meu prazer é dar prazer. Ok, mas e sentir? Você sabe sentir prazer? Tudo bem que você saiba dar. Mas você sabe receber? É muito desafiador. As pessoas vão com ideias enlouquecidas, mas é difícil. Não... Olha, gente, é muito difícil. A sessão tântrica não é fácil. Para, você vai lá ter milhões de orgasmos, vai perceber seu corpo, com certeza, mas você tem uma barreira emocional pra transpor. Sabe? Eu preciso primeiro aprender a me entregar e a confiar no outro. A confiar. A confiança, né? A confiança e o processo. Sim. E fora que o fato de se entregar já é uma qualidade, né? Do feminino. Então, eu imagino que se já é difícil para nós, mulheres, né? Se entregar, eu imagino para os homens que não são nada estimulados a isso, né? Muito pelo contrário. Então, eu imagino também que até por conta disso, ao longo do tempo, seja difícil, né? Você vê aí, sei lá, um cara que se sente satisfeito com o sexo por si só, né? Tipo, sempre tem que ter uma coisa a mais, algum estímulo a mais, algum remedinho, alguma coisa para... E é o que o Araxon está falando. Receber esse prazer, ele vai muito mais do que só gozar. Ele é muito maior que isso. As pessoas se surpreendem. Eu tenho relatos muito divertidos. As pessoas saem de perna bamba sem saber o que aconteceu naquela sessão. E muita gente sai decepcionada também consigo mesmo de não ter conseguido se entregar. Poxa, eu não consegui estar aqui no estado presente. Estar no momento presente é muito difícil, gente. Não é fácil. Às vezes você está sendo estimulado, você está tendo prazer, mas sua mente está lá embaixo, está lá longe, está lá na frente. E às vezes esse prazer ele está até erotizado. Foi bom para você a sessão? Ok, mas ela podia ter sido muito melhor. Se você se coloca é só observar o corpo. O convite é exatamente esse. Ser observador de si mesmo. Está no estado presente. E não é fácil. É lindo quando acontece. É lindo. É lindo quando você se permite e quando você percebe o quanto aquilo pode ser benéfico para o teu dia a dia sexual. Muda muito. Para pessoas ansiosas, para pessoas ansiosas, o Tanta tem um trabalho incrível. Homens ansiosos Porque te faz ficar mais no presente. Total. Sim, te aterra. É desafiador. É muito desafiador. Se eu falo para uma pessoa ansiosa que ele vai ficar 20 minutos respirando, ele quer correr dali. Correr. Olha, você vai ficar 20 minutos respirando sem você ser tocado. Caramba! Eu já tive clientes assim. Ah, não. Pelo menos eu não consigo. Então vamos começar aos poucos. E aí você perde o espaço e o tempo. Dentro das sessões você perde muito a noção do tempo. Porque a hora você desliga, a hora você está acordado de novo. E o teu corpo está reagindo ao prazer. E como os movimentos que a gente usa, principalmente para o homem, não são movimentos no asturbatórios, é totalmente diferente. Olha que interessante. Ele fica se perguntando o que está acontecendo e como está acontecendo. Ele fica buscando na memória associar o que a gente já conhece. E a necessidade ali é ressignificar. É quebrar esses padrões de comportamento masturbatório, fazer você expandir essa sua percepção. Então, a sessão é linda, cara. É incrível. Mas há muita discussão. Agora que você consiga fazer um ao vivo com uma sessão sensitiva, pelo menos. Vou fazer. Vou fazer. Eu acho que agora nas semanas de agosto eu consigo fazer sim. Vamos ver se o Instagram não vai me bloquear. Exatamente. Mas não vai ter no days. E não vai ter no days. Vai ser só para mostrar mesmo como o corpo responde. Essa respiração ela traz uma carga de energia muito grande. Para quem está envolvido nesse mundo holístico e sabe sobre chakras, você vai liberando esses pontos de energia do corpo com essa respiração, com movimento, com som. É uma movimentação energética incrível. Uma troca energética absurda dentro das sessões. Então, venda para ela venha para ela aberto, entregue. O descontrole é super bem-vindo. Você querer controlar a sessão, induzir algo, é uma perda de tempo. Então, eu imagino que para pessoas controladoras o tantra é um alívio também, né? Sim. Quando elas conseguem entregar esse controle para o outro, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí, Vivi, eu te pergunto, o que que hoje, a partir de hoje, a gente já pode ressignificar ou alguma forma de toque diferente, alguma forma de ver diferente, de pensar? O que que você, hoje aqui, agente normal, que não está ainda fazendo, né, sessões de tantra, o que que a gente já pode fazer para ver o corpo de uma forma diferente, ou então, sentir de uma forma diferente, ou até mesmo ir para uma relação sexual, né, de uma forma diferente, mais voltada a ir para o tantra? Vamos ter mais duas horas para falar aqui. O tantra, o tantra te faz observar elementos simples, muito simples. Primeiro que o tantra, ele é matriarcal, então ele tem um olhar muito mais afetuoso para si e para o outro. Se você colocar a fetosidade e acolhimento, você já muda qualquer coisa de figura. O mais importante para mim, em qualquer processo de autoconhecimento, de percepção do corpo, começa com a respiração. Respiração e consciência. A gente respira curtinho e a gente respira errado. Respira pouco, né, a nossa respiração do nascimento é uma respiração ampla, então se você se propuser a respirar dois minutinhos aí em casa, puxa o ar pela boca, paradinho mesmo, sentado onde você está, na posição que você está. Assim? Maxilar entreaberto. Ah, tá. Expande mesmo, é mais isso aqui. Você vai encher o peito e encher o tórax. É tórax e diafragma, na realidade. Você vai puxar bem o ar. Se você usar isso no sexo, com consciência, faz o teu movimento, fecha os olhos e respira, o seu corpo vira um avatar, tudo se ilumina. É uma delícia a percepção, o sensorial. Primeiro que o toque, ele cria novas sinapses no corpo, no cérebro, né? São novos pontos de percepção no cérebro. Então, essas sinapses fazem a gente expandir as nossas percepções sensoriais. Puxa e solta pela boca da afne, exatamente. Respira bem grande, bem longo e sai o ar sem soprar. Você arrepia com o tempo. Hoje, você pode não sentir nada, mas com o tempo, você vai arrepiar dos pés e da cabeça. Qual é o toque que a gente faz no tantra? Essa almofadinha do dedo, essa pontinha sem tocar com a unha, essa pontinha, ó, a gente faz uma garrinha assim com a mão e toca o seu corpo bem suave. Se você tocar, ó, se você tocar o teu corpo, essa pele aqui na lateral do nosso corpo, ela é super sensível. Se você tocar o teu corpo, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Você gera um arrepio. É que eu quase não tenho pelo. Você gera um arrepio no seu corpo, uma percepção muito grande. Isso aliado à respiração e ao cheiro de quem você gosta, gente, isso é incrível. O convite do tantra é você estar presente no que você for fazer. Tá aqui, tá no sexo, tá no aqui e agora. Tá meditando, está no aqui e agora. Sem pensar lá na frente. Abandonando processos que ainda não chegaram. Né? Esteja aqui. E sempre ciente do corpo, sentindo o corpo. Precisa fazer uma atenção, dar uma atenção dê ao corpo. Nossa! Fazendo isso na hora do parceiro e sendo tocada com certeza. Sem dúvida. Se sozinha. Se sozinha aqui, ó. Tocando o braço. Passa na lateral. Passa nessa nossa lateral aqui, ó. Se você passar na lateral do teu corpo, de roupa mesmo, bem suave, uma mão bem levinha, na lateral do corpo, aqui, ó. vacila, arrepia dos pés e da cabeça. Eu já tô arrepiando. O que é? O que que é esse arrepio? É uma carga de tensão. É o que alimenta a tua excitação. É uma carga de tensão. E você imagina essa carga sendo acumulada no corpo e gerando espasmos musculares, contrações na perna, na coxa, na bunda, na barriga, no abdômen, no seio. Esse acúmulo dessa energia gerada pelo toque, pela excitação, por tocar o teu parceiro, por receber esse toque, por beijar, por cheirar pelo que for que te excite, gera uma carga de tensão no corpo que transforma-se no orgasmo. O orgasmo é isso, esse colapso de tensão corporal. Por isso que a gente estimula o corpo inteiro nas sessões e não só o genital. Por isso que de genitalizar é importante porque o corpo ele é muito maior do que só o genital. Entende? Sim. Então, você cria uma carga de tensão cada vez maior e vai ter inúmeros orgasmos com isso. Não focando só no orgasmo. Ou seja, o orgasmo não é uma coisa que acontece, pá, é uma coisa que vai obstruindo ao longo do processo. Não é uma coisa que, pá, aconteceu, não. É uma coisa que o orgasmo ele é desenvolvimento. Não adianta você entrar no sexo com um corpo morto, um corpo não perceptivo das sensações e querer ter um orgasmo. Não adianta você entrar numa sessão de terapia tântrica pensando em quantos orgasmos que você vai ter se você não está atento ao teu corpo. Tu está só na sua mente ou preocupado ou julgando. homens principalmente entram na sessão preocupados com a ereção e a ereção não é fundamental dentro de uma de uma sessão de terapia tântrica. Esquece que tem não é fundamental nem para o sexo, nem para o homem sentir o suficiente no sexo. Há muitos outros elementos que podem ser usados para ter orgasmos, principalmente orgasmos múltiplos masculinos. Os homens nem sabem o que é isso. é um grande mito e isso faz parte do desenvolvimento de abrir os campos sensoriais do corpo e expandir isso que você sente. Se eu estou só focada no meu genital que a glândula do genital é desse tamanho 4 mil terminações nervosas e se eu só foco ali não vou sentir nada não vou perceber nada ao longo do tempo. Eu tenho um corpo enorme. A mulher tem uma capacidade muito maior do que o homem de sentir prazer e ela pode ter estímulos sucessivos o tempo inteiro ela colapsa e volta colapsa e volta. Por isso que as mulheres podem ter orgasmos múltiplos. Por que isso não acontece com frequência com o homem? Porque o homem não consegue manter a excitação dele em 70% ou 80%. Ele já vai logo a 100%. E aí ele ejacula. Ele já culou você tem o tempo refratário o tempo de descanso do corpo ou até que ele tenha uma nova ereção dependendo da idade dele. E aí outros fatores entram na jogada. Estilo de vida doenças pré-existentes se um homem por exemplo é diabético ou é hipertenso toma medicamento ele não vai ter uma segunda ereção no sexo. Dificilmente. atende lá. Então é bem vai além do genital você jogar atenção no corpo como um todo é muito mais interessante e muito mais prazeroso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver com vergonha se alguém tiver com vergonha de fazer perguntas abertas aqui tem um interrogaçãozinho aqui dá pra mandar uma pergunta privada aqui que a gente responde também. Mas é basicamente isso olhar pro corpo é muito simples eu costumo falar pros meus interagentes olha a única missão é respirar e controlar os pensamentos observar pra onde vão esses pensamentos o resto é estímulo e reflexo só. Você não precisa induzir nada você não precisa pensar numa cena erótica pra induzir o teu corpo você só precisa estar atento a ele e dominar estar presente dominar essa mente pra ela não julgar pra ela não criar expectativa que é o processo mais difícil o mais fácil sou eu que faço basicamente o fácil fica comigo o processo mais difícil é do outro com certeza Adorei as informações a sua disponibilidade o tanto de vida que você doou pra gente e eu quero muito ter vocês mais vezes aqui com certeza agradeço imensamente eu não sei quanto tempo falta ainda que nós conversamos aqui um grande aprendizado espero que o pessoal tenha gostado também adorei te trazer mais vezes com todas para a gente conversar sobre isso apesar de todos os nossos problemas técnicos eu agradeço uma vez agradeço imensamente o convite travou pra mim Grazi não ouvi o último trecho gente desculpa pela internet que hoje não pra mim tá sem áudio alguém consegue me ajudar? Grazi você me tá sem áudio agora não eu o pessoal que ficou que voltou que foi não sei se travou é travou um pouquinho travou um pouco pra mim mas eu só tenho a agradecer pelo convite viu a gente a gente volta tá com áudio pra você? a gente volta em algum outro momento só marcar que eu tô à sua disposição adoro esses bate-papos eu falo pra caramba quem me conhece já sabe ai tá boa não tô te ouvindo agora não sei quantos minutos a gente tem aqui ainda são são sete e meia no meu no meu relógio eu não vi que horas nós começamos ai que pena Grazi que você não tá ouvindo agora é pra mim pra mim travou tudo pessoal bem quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho eu vou passar também essa essa live pra Grazi vai ficar lá no perfil dela também então quem quiser saber um pouquinho mais também do meu trabalho do trabalho da Grazi eu vou deixar essa live salva e vou marcar e vou marcar essas informações aqui ok agradeço todo mundo uma boa noite a gente se vê em outro momento beijo tchau tchau obrigada viu tchau 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 tchau